É o galã. Você sabe que tinha três bozos, né? Três, claro. E a gente sabia que o bozo era tu pelo teu olho, né? Que o teu olho é verde. O olho entregava e a voz entregava. É, a tua voz entregava. Mas o olho, eu ficava vendo o olho. Cada um tinha um estilo, né? Cada um tinha. Aqueles outros bozos também tinham olho verde? Não, não tinha, não. Esse olho verde é que tu conquistava as pessoas, né? Esse meu Ricardo, meu irmão. O cara até de bozo ganhava a mulher. Hoje eu vou contar aqui histórias do bozo. Meu Deus. Eu sei que eu sei. Meu Deus. Ô, Luz de Carmo, me diz uma coisa. Pode falar. Você sempre foi circense, brother? Você sempre, você, você... Tua família é de circo, né? Eu sou... Tu dormia no circo. Eu sou a quarta geração, claro. Nasci numa barraca, nasci embaixo de uma luna chamada circo. Eu nasci no circo, me criei no circo e depois subi na televisão. E tu era pequenininho, tu participava... Fazia o quê no circo? Eu ia no circo do teu pai, que era no circo do chuchu. Aham. O que que teu pai fazia no circo, tua mãe, você, você... Porque desde pequenininho você fazia aquelas coisas que... Olha, meu pai era o seguinte. Meu pai, antes de ter circo, ele era palhaço do circo Garcia, do circo Tiani, de vários circos. Pô, clássicos. Minha mãe, ela bailarina nessa época. Porque o circo, a história toda é assim. O circo passou pelo bairro onde minha mãe morava. Meu pai era o trapezista do circo, era o saltador do circo. E aconteceu o real. E ir embora com o circo. Com o circo. E ela foi embora com o circo. Ela foi embora. Ela foi... Meu irmão, isso era... Clássico, né? Isso era a verdade. E a Dessa Antena também conta essas histórias que... Aumenta só um pouquinho aqui o meu volume aqui por diante lendo aqui no... É clássico isso de... Isso é... Faz parte, né, bicho? Parece que é uma história, mas na minha vida foi super real. Foi assim. E minha mãe saiu para trabalhar com ele, fazendo parte do corpo do circo. A Garcia, na época, ela era bailarina do circo. O Garcia. E eles foram crescendo, enfim. Aí cismaram, depois que eu nasci, de ter um circo. Ah, não, vamos ser proprietários. Mas é um circo muito pequeno na época para eles, né? Porque era um circo de periferia. Eles saíram de um circo grande... Que tinha animais, né? Que naquela época tinha muito animal, né? Isso, imponente. Imponente e aí foram um circo pequeno. E aí a trajetória é muito mais difícil. Porque você vai fazer bairros, você vai fazer a periferia. Você não faz um centro da cidade. Você faz sempre o começo de tudo. E aí foi crescendo. Eu fui me interessando. Crescendo no circo, me interessando. E aí entrou a falta de artista. E quando você sente que seu pai e sua mãe estão com deficiência artística, eu resolvi aprender algumas coisas para ajudar. Olha, então assim que nasceu o artista... Assim que nasceu. O Rabelo, o Rabelo, o Rabelo... De livre e espontânea pressão. É. O que está faltando, sei lá o quê. Entra aí, filho. Entra aí, vai embora. O Rabelo, ele aprendeu tanto que é o seguinte. Aqui é meu brother, eu falo mesmo. Eu sei você. Pode falar. Ele aprendeu tanto que um outro dia, há tempo atrás aqui, ele estava no programa do Ratinho. Aí alguém falou assim, aí Luiz Ricardo, o que você sabe fazer no circo? O que você fez a vida inteira? Olha aí, eu soltava fogo pela boca. Abriu assim os lábios falando. Ah, que deu uma... E o Ratinho falou, é mesmo, bicho? Soltava fogo pela boca? Meu irmão, eu era o melhor do circo, meu irmão. Eu soltava fogo pela boca. Aí ficou aquele negócio. Vai, vai, vai. Faz então, faz então. Por favor, conte o que aconteceu. Faz então, faz então que eu me queimei. Isso, queimou todo, cara. Eu fiz um peeling ao vivo. Meu irmão. Peeling ao vivo. Peeling ao vivo. Na cara, no rosto? No rosto. Foi um desespero aquilo, né, Brás? Foi, foi terrível. Tu foi fazer uma brincadeira. Foi, parece. Mas por que aconteceu aquilo e o circo não acontecia? Você era bom naquele negócio. Não, eu fazia aquilo desde com 10 anos de idade. Eu já sempre fiz. O problema, é o que eu falo em todas as entrevistas, o problema foi a parte técnica, foi os materiais. Foram os materiais que me deram na hora. Porque no circo, quando você faz pirofagia, você faz com uma haste de uma caneta, por exemplo, aqui. Bem fininho, um pouquinho de fogo na ponta. E aí você faz, não precisa de muito fogo. Lá, por ter sido em cima da hora, deram um cabo de vassoura. Puta, com uma tocha, a cabeça desse tamanho. Ó, a cabeça parecendo tocha de balão, cheio de querosene. E a cena, Rabelo, é assim. Eu pego aquilo na mão, eu falei, meu Deus. Já vai dar mesmo. Parecia que ia fazer malabar isso, aquela porra. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fazia assim no palco. Foi cheio de moral. Não, fazia assim para poder sair o excesso de querosene. E eu já estava com a boca cheia de querosene. Foi onde eu sou pré e não deu a caca, né? E aí ela foi. Ela voltou. Ela voltou. E aí foi um desespero, porque a gente está brincando aqui. Na hora já passou, agora na hora, bicho, foi. E é o vivo, né, bicho? E é o vivo, o Ratinho ficou desesperado. Muito, muito. O Murilo, a turma toda. E aí, o que que deu? Qual foi o prejuízo disso tudo? O que deu muito ruim, Rabelo. Muito ruim. Eu vou te mostrar depois a foto. Em toda entrevista também eu mostro a foto, porque eu não quis que isso divulgasse. Porque é muito forte. Eu cheguei no hospital, eu estava realmente muito transformado. Você queimou aonde? Qual, assim, os locais? Aqui foi queimadura de terceiro grau. Aqui terceiro, a boca. Caramba, velho. Nariz. Aqui tudo. Eu passava a mão e tirava a pele. Foi parado no Albert Einstein, né? Foi. Aí eu fiquei... E o desespero... Pelo amor de Deus. Deixa eu ver a foto aí. O desespero total foi quando o médico viu e falou assim, olha, temos que fazer o enxerto. Ok? Eu também conto em todas as entrevistas. Eu falei, não, eu tenho fé em Deus que não vai precisar. Você acha que ia regenerar, sim? E aí ele falou assim, olha, vai ser difícil. Eu falei assim, não, mas eu quero. Que loucura, velho. Eu quero esperar. Uma brincadeira no palco. Uma brincadeira no palco. E regenerou. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Pô, você estava com a pele ótima. Voltou, mas eu cheguei no... Eu cheguei no Einstein assim, ó. Não, você não vai mostrar isso. Deixa eu ver, pô. Eu quero eu ver. Posso ver? Ai, pode. Pô, caraca. Vou mostrar. Não, não vai não, moça. Tô de sacanagem. Não vou mostrar nada, bicho. Porra, caramba, bicho. Não dá pra mostrar. Não dá. E a gente tentou fazer... Isso aqui, velho. Uma brincadeirinha que a gente faz no palco, uma coisa que era pra ser... Eu pensei, de verdade, que eu iria terminar a carreira ali, né? Eu imagino, cara. Aí ficou dessa forma, assim, ó. Caramba, deixa eu ver aqui. Você entendeu? Imagino, você deve ter pensado, passado isso muito na tua cabeça, né? Tudo. E teus pais vendo, e a esposa vendo. A família, a família em casa. Deve ter ficado desesperado, né? Porque uma coisa é uma brincadeira, outra coisa é você... Você arriscou tua vida ali. Nossa, é uma brincadeira, mas... Brincadeira, que prejuízo. Não, quero ver, mas não. Tá bom. Tá legal. Jamais imaginei que... Deixa eu ver o nudes agora. Não, tem nudes, porra, vai. Deixa eu ver o nudes aí. Manda nudes. Tá casado. Vamos, Ricardo. Olha aqui. Diga. Tu é mais feliz fazendo o Bozo ou tu é mais feliz fazendo as paradas da telecena? Porque esse cara é um sucesso nos programas. Ele é, cara. Ele é onipresente no SBT. Olha, pra quem não sabe, os programas que o Luiz Ricardo, ele faz, ele fez, os programas, aquele Roda Rock, aquele negócio que você fazia, dava mais audiência que os outros programas que, às vezes, eles acabavam até a bater na Rede Globo, porque as pessoas gostam muito desse negócio de prêmio, né, Luiz Ricardo? Verdade. Por que você acha que você dava muita audiência e ainda dá muita audiência quando você está no ar fazendo esse negócio de premiação? O nosso mestre sempre ensinou pra gente que o simples é o melhor. Então, quando a gente, quando eu fazia, na época que ele fazia, que era o Pra Ganhar era só rodar, não sei se vocês se lembram, que eram com os peões, enfim, que tinham o rosto da Patrícia, da Ellen e tal, do Ratinho, e vai rodando. Ali eram cinco peões e alguns participantes, senhoras, geralmente. Esse programa, só isso, peões, Luiz e senhoras, senhores, eles batiam, o programa batia em Ibope na Xuxa, que estava no mesmo horário, com o programa na Record, que era alguma coisa de dança. Sim, dança em Brasil. Exato. E depois o Gugu também fez um outro programa na Record, na quarta-feira também, que competia com a gente, e nós batíamos também na estrutura total que era feita na Record. É verdade, o negócio de vocês era simples, é, irmão? Simples, simples. Pra você ter uma ideia, na época da Xuxa, na Record, vinha um iluminador dos Estados Unidos, pra poder montar o cenário, pra seguir os padrões. Era uma puta produção, eu fui lá assistir. Pra seguir os padrões. Tá falando do programa da Xuxa? Dense em Brasil. Dense em Brasil. Eu fui lá assistir, era uma puta produção mesmo. Eu participei lá, Valdiria. A luz era realmente... Era muito legal, era muito legal o programa. E a gente batia com cinco peões. Então, eu aprendi com o Silvio, que além de você, o público gostar de premiação, gostar de estar torcendo, enfim, eu acho que o simples é o mais, entendeu? É verdade. Ele tinha essa forma simples de comunicar, né? Como é que ele batia na Globo? Com um martelo e um prego. É, tu lembra disso? Como é que é isso? Era um martelo? Pra quem não sabe... Um prego? E o Silvio Santos? Essa eu não lembro, essa eu não lembro. Pô, o bicho, ele fazia o... Ele botava o auditório, não era isso? E falava, quem conseguir bater o martelo... Eu ia botar o prego em três martelados e ganhava lá cem reais. E aí vinha... Nossa, é o simples mesmo, cara. O povo gosta de ver isso. Batia na Globo. O shampoo de ovo que o Celso fez essa semana com a gente, lembra disso? O que funcionava o... Você escolhia um ovo e tinham lá seis ovos verdadeiros e três vazios. Você escolhia, ela escolhia, vai ganhar cem reais se não for o ovo de verdade. E batia o ovo na cabeça da pessoa. Ou o ovo não tinha nada dentro. O ovo que criou isso, né? Ele que criou isso. Ele que criou isso.